Para você que nos acompanha, um forte abraço, seja muito bem-vindo. Estamos juntos para mais uma partida válida pelo Campeonato Interno do Alfa 6, 50 a mais. Eu sou o Gomão Ribeiro, ao meu lado, comigo, para esta transmissão, Jonathan Cook. Tudo tranquilo com você, Jonathan? Tudo bem, Gomão. E com você, cara? Tudo em ordem. Beleza, Gomão. Estou muito feliz, né? Como todos sabem aqui, o meu filhinho, Apolo Cook. Nasceu aí, já domingo, dia 28 de outubro. É verdade que como está frio, você põe ele dentro do forno, já que ele é o Cook, para ficar quentinho? Para ficar a temperatura certa. E ele nasceu no dia que o Presida aí foi eleito, hein? Bolsonaro, moleque, já nasceu um mito. E obrigado a mensagem de todos aí, do Léo, da galera aí. Fiquei muito feliz pela mensagem que eles passaram. Domingo eu tinha jogo e eu não pude vir porque foi no dia que o Apolinho nasceu. Disseram para mim que o importante é ter saúde. O importante é ter saúde, né? Não é isso? Com certeza. Ele vai ser verde também, não? Eu sou Santos aqui, né? É? Ah, então ele vai ser... Eu achava que você torcia para outro time. Não, aqui eu sou Santista. Falava para mim que você torcia para o Goiás, que você veio de lá, que você morou em Goiânia. Eu gosto muito do Goiás. O Verdão, o Verdão do... O Verdão que vai subir o Goiás, hein? Vai subir. Está entre os quatro ali, né? O Fortaleza já campeão. Campeão. Ontem contra o Havaí num 1x0, um golaço. Vamos para o jogo. A minha esquerda, a sua esquerda, com azul mais escuro na camisa, no calção, no meião, com detalhe em vinho. A equipe do PSG, de um azul mais claro na camisa, azul mais escuro no calção e o azul que acompanha a camisa no meião. A equipe do Olympique, o Paris Saint-Germain, que vem de um Dinardi, dois Paulão, três Panachão, quatro Tedim, cinco Mariano, seis Loré, sete Roseto, oito Anselmo, nove Veronese, dez Latinha, o noventa e nove é o Turco. Já a equipe do Olympique, um Gato, dois Cap, três... um Gato, dois Cap, quatro Pedro Lira, cinco Sodiorno, sete Luizinho, o oito Jair, nove Meibach, dez Godinho, onze Zeca, treze Felício, o quarenta e quatro é o Mostardo. A arbitragem fica a cargo de... Ronald e Denise. Autoriza! Começa o futebol pra você! É o cinquenta mais, é o campeonato interno do Alfa 6. Conosco, atento, o Tragás, a Gaville, Third Solutions, Micron Air, Lira, Tati, garantia banco. Sai trabalhando lá pela direita o Olympique. Gomão. Mostardo. Olha o Zeca fechando aqui por dentro. É pra ele o passe, pode tentar o chute pro gol, prefere a abertura lá na direita. Só uma notícia, Gomão. No gol hoje não é o Gato, tá? Do Olympique de Marseille. Não é o Gato. É, o Gato não veio, tá o Herman Muralha. Herman Muralha. No Olympique, não é o Gato, é o Herman. Herman Muralha. Sai jogando lá atrás o Dinardi, recomeça, sai jogando curtinho. Do seu lado se apresenta o Mariano. Volta a bola lá pelo lado esquerdo, vai se movimentando, o time do Paris Saint-Germain, comecinho de jogo pra você. Mariano. O Rosseto tá aberto aqui pela direita. Ergue a cabeça, procura pra quem tocar, inverte o jogo, volta pra esquerda. São os primeiros movimentos do futebol pra você. Lançamento em profundidade, o corte feito, rebote e volta, afasta. Chega primeiro o Luizinho tirando dali. O Cap que tirou essa... Foi o Cap que afastou? Não, o Cap que escorou ali o número dois, falou que ia fazer um gol hoje. Ele falou que eu ia... Eu não, no caso você, Gomão. Mas se ele fizer o gol, deixo você narrar. Beleza, então. Fechou. Combinado. Pra não haver confusão. Mariano. Rosseto. O toque curto faz um dois. Não acompanhou. Tentou o Veronese pra ele. A bola saiu. O Zé Catanella. Toque curto. Cap. Lá do outro lado, a inversão de jogo. Felício. Volta pelo meio. Recomeça com o Luizinho. Volta pro Mostardo, lá pela direita. Dois se movimentam no campo de ataque. Ele prende essa bola. Tenta o passe. É jogada ensaiada no bate-rebate. Afasta o Paris Saint-Germain. Tenta sair no lançamento. Na bola esticada do Anselmo, ela vai pra fora. É bola lá atrás. Tem pressa o Mostardo. Cap. Empurra pro Zeca aqui pela esquerda. Ergue a cabeça. Pé esquerdo na bola. Faz o toque pelo meio. Felício. Passa da defesa para o ataque. Faz o passe em profundidade pro Dr. Godinho. Recebe. Protege. Volta o jogo pro Felício. A jogada é boa. O lançamento. O corte é feito. Essa bola volta ainda pro Olimpique. Pressionando. Procurando o primeiro gol. Ela bate no travessão. Vai pra fora. Passa perto com três minutos do primeiro tempo. A primeira bola no travessão. Numa boa chegada pela direita da equipe do Olimpique. E o Rossetto chama atenção para o posicionamento da defesa. Sai jogando curtinho lá no seu campo de defesa. Da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda mais uma vez. O Veronese se movimenta aqui pela direita. O Anselmo passa. Aqui pela direita o Rossetto. Na frente. No fundo pro Veronese. Parou pra cima da marcação. O cruzamento do outro lado. O corte pro alto. Sobrou pro Anselmo. Tento do passe. Olha o Herman. Vacilou. Capitirou. E aí ficou sentindo. Tá caído lá do outro lado. Me parece que o Mostardo. Jogo para... Foi sozinho. Não foi com ninguém o lance, né Jonathan? Foi na hora que ele afastou aquela bola que veio cruzada. Ele já tava com uma... O Pepe falou aqui que ele tava com uma... Uma lesão ali. É... Parece que é na panturrilha. Ou é na posterior direita ali. E ele sentiu agora. Tá sendo substituído. Entrou o Jair Obon. Vem Jair pro campo. Vai embora o Mostardo sentindo neste comecinho de jogo. E a árbitra Denise. Bola ao chão pro Capi, que manda pra frente. Essa ficou de graça pra equipe. É... A bola é do PSG. Recomeça no seu campo de defesa. O Meaduzio Alorê. Sai jogando lá pela esquerda. Acertou a Denise, hein? Mariano. O Rosseto tá aberto aqui pela direita. O Veronese. Se movimenta pelo Meio Loureiro. Saiu jogando errado. Godinho por elevação. Na frente. Era pra dominar ele pro chute. O Sojourno. Ainda ele faz a proteção. Zeca. Encosta a marcação pra cima dele. Tenta a abertura. Deu certo. Olha a chance. Pra pintar o cruzamento. Bola na área. O corte feito. Luizinho na sobra. O chute fraco. O goleirão se atrapalhou. Afasta a defesa. Veronesse na sobra. Poxa como o Ronald marcou a falta. De costa. De costa. É pra mostrar o novo uniforme. Todo estiloso o Ronald. Camisa bonitinha, viu Ronaldinho? O Ronaldinho. Felício pro Luizinho. Experimentou de longe. O Godinho tá no meio do caminho. Junto com ele a marcação. O corte do Mariano. A bola se perde e sai. É lá pela direita o escanteio. Tá na bola. O Felício pra fazer o levantamento. Zero a zero ao primeiro tempo. Dois jogadores do Olimpique dentro da área. Vai se aproximando o terceiro que é o Luizinho. Pé esquerdo. O levantamento veio aberto. Passa por todo mundo essa bola. Sai lá do outro lado. É lateral para o PSG. Zero a zero ao primeiro tempo. Vamos chegando a quase sete minutos. Gomão. Oi. Tá vendo esse pernilongo aqui que passou? É. Eu não posso matá-lo. Por quê? Porque ele tem o meu sangue. É. Não seria legal. Não seria bacana. Mariano. E essa piada é velha. Marcação do Sodiorno. O senhor já teve melhores. Rosseto. Vai ter. Não intervalo. Veronesi pede. Ele volta a bola para o Mariano. Lore do outro lado. Prefere a abertura para o lado esquerdo. Passa da defesa para o campo de ataque. Pé direito. Era para o Veronesi. Essa bola não chega. No passe curto. Teitava o latinha. O Lore chega. Protege. Não chega o Godinho. Recomeça lá atrás a equipe do PSG. Como eu não estou preocupado de quem é o sangue. Vamos matando. Rosseto. Ainda ele. Pé direito. Foi travado pelo Sodiorno. Bola fora. É lateral aqui pela direita. É bola para o PSG. É o primeiro tempo de jogo. Estamos todos de rosa hoje, né? Eu, você, a Denise, a Margarina. Somos todos pink. Chega a marcação. Briga. Briga o Anselmo. Último toque do Felício. O marcador. É bola para o PSG. Vai lá o Rosseto para o lançamento. Desviou o Mariano na primeira. Latinha na sobra. Pé direito. Veio o chute para o gol. Herman. Faz a defesa e lança para o Godinho forte. Loure tirou. Voltou. Anselmo. Tenta um, dois. Luizinho. Rosseto briga. Recupera. Protege. O passe curto. Felício. Pede a falta. O árbitro não deu. Rebote voltou. Cruzamento. Veio a chance. Gol. Turco vai para a rede para fazer um a zero. Aperta o placar. PSG sai na frente com oito minutos e quinze. Cruzamento na insistência na jogada do Rosseto pela direita. A bola se apresentou para o Turco. Foi para a rede. Sai o primeiro zero do placar. Jonathan Cook. Um gol de insistência, como você mesmo disse, Gomão. E um gol de como chamamos ele aqui. The Legend. Um golaço da lenda Jorge Turco. Com esse gol anotado aqui, deixaram o homem sozinho. Pelo histórico que o Jorge Turco tem aqui no Alfa 6, não pode deixar ele sozinho. E aí The Legend abriu o placar e com esse gol ele chegou a setecentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte e seis gols. Aqui no Alfa 6. Está aí anotado então na conta do Jonathan. Tentava o PSG. Olha, se você ficar nessa briga de matar cada pernilongo, irmão, traz aquela raquete que dá choque. A bola para o Godinho. Junto com ele o Loré. Vantagem para o Loré. Latinha. O passe curto no meio. Passada a defesa para o ataque. O toque curto. Zeca na sobra. Passa pelo Jair. Essa bola sobra lá do outro lado. Para o Felício. Voltando. Não tenha dó não. Experimentou para o gol. Bola sem direção. 1 a 0. Esses pernilongos aqui tem vida eterna. Quase um munhá. O Veronese pede no ataque. A bola não chega. Aí vem o lançamento do Anselmo. Hum, marimbondo. Tem marimbondo aqui também. Sai jogando lá atrás o goleiro Dinardi. E marimbondo é novidade aqui, hein? Já era, hein, irmão? Olha, já enxou. Está parecendo um... Aí o lançamento para o Veronese. Chega primeiro. Ele ainda está batendo a asinha lá, ó. O Loré está aberto lá pela esquerda. Pelo meio o Veronese. É para ele o passe curto. O Anselmo se movimenta. O Rosseto na direita. E o Latinha na esquerda. E o Turco lá na área. Melhorou aí, brother? Marimbondo. Picar de marimbondo vai doer, hein? Matou o marimbondo. Tenta passar álcool, pelo menos. Cap. Estava na marcação. O Cap faz o corte. É lá pela esquerda. É bola para a equipe. Latinha. Veronesi. O Rosseto está aberto. Pode experimentar para o gol. O Ronald parou o jogo. Está valendo nada. Agora um clima um pouco mais tenso. O Ronald vai lá. Conversa com os jogadores dos dois times. O jogo está parado. Recebendo atendimento. O jogo está parado. E o Ronald paga geral. Bronca para todos os lados. O Sodiorno está lá. Devolve essa bola. E o jogo é reiniciado. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Sai jogando o goleiro. Dinardi manda para frente. O Turco brigava. Junto com ele o Jair. Põe para fora. Último toque do Jair. É bola para o PSG. Lá pela esquerda. É o primeiro tempo de jogo. Placar de 1 a 0. Bola para o Veronesi. E o árbitro parou mais uma vez. Felício saiu. Não deu para o Felício não. E o Cap vai lá para o arremesso lateral. Não. O árbitro disse que ainda é bola para o PSG. Turco. Para o Veronesi. A inversão forte demais. A bola correu. Saiu. Voltei. Recuperado o nosso comentarista. O Jonathan Cook. É rapaz. Mas como é que o pernilongo foi aparecer aqui? Não costuma ter aqui. Aí vem o Godinho. Lançamento na frente. Loret tirou. Jair. O Zeca na esquerda. Tenta o passe pelo meio. A proteção. Loret. Tem o Anselmo. Tem o Latinha. É para o Latinha. O passe. Ergue a cabeça. Procura para quem tocar. Está tudo congestionado. Volta a bola para o goleiro. Dinardi. Sai jogando curtinho. O Lore põe para a frente. A bola buscando o Veronesi. Junto com ele. O Jair. Vantagem para o Veronesi. Anselmo. Rosseto passou aqui pela direita. O Turco está pedindo lá dentro da área. Lá vem o chute. 1 a 0. PSG na frente. Jair. Está em campo o Meibach com a camisa número 9. Saiu o Felício. O Mostardo também começou o jogo. Mas não conseguiu continuar. Também foi substituído. Meibach para o Zeca. Era para o Sogiorno. O passe não deu. Mariano. Rosseto. Para o Turco. O passe curto. Ainda assim deu certo. O cruzamento para trás. Veronesi. Chega junto a marcação do Sogiorno. Na cobertura. Põe para fora. Ela se perde. Sai lá do outro lado. Vai lá o Latinha para fazer a batida do escanteio. É o primeiro tempo de jogo. Campeonato interno do Alfa 6. 50 a mais para você. Em pé direito na bola. Três jogadores dentro da área. O levantamento veio. Tentava o Mariano. O Luizinho só deu um. No ombro. E aí não é falta. Segue o jogo lateral. Vai lá o Zeca. E aí a parada. A primeira. A primeira. Parada. Do primeiro tempo. Gomão. Oi. Nessa paradinha. Vamos falar da Série B um pouquinho. O que você quer falar da Série B? Vamos lá. Vou passar as informações. E ontem tivemos o campeão da Série B. O Fortaleza que venceu o Havaí. O time de Santa Catarina que ainda briga para voltar à elite do futebol brasileiro. É verdade. Nessa rodada tivemos na sexta-feira o Vila Nova ganhou de 3 a 1 do Figueirense. Jogando em casa o Vila Nova em casa. O Boa Esporte que já está rebaixado perdeu o Brasil de Pelotas em casa por 1 a 0. Juventude que também está rebaixado perdeu em casa no Alfredo Jacone para a Ponte Preta. Já estive lá. Simpático estádio. De 1 a 0 e vou te falar a Ponte Preta que estava na decadência falta 2 pontos para entrar no G4. São 6 em disputa. Ela está coladinha com o quarto colocado. É o seu Goiás. 56 contra 57. E aí a arrancada histórica da Ponte Preta. O Curitiba ganhou de 1 a 0 do próprio Goiás. Que deixou o Goiás em uma situação estreita. O Criciúma empatou em casa 3 a 3 com o CRB. O CRB que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Oeste 0 a 0 com o Londrina. O Oeste também tem chances de ser rebaixado. E o Londrina de subir. É. O CSA que é o segundo colocado empatou em casa com o Atlético Goianiense 0 a 0. O Atlético Goianiense que está bem também tirando pontos de grandes. E o Havaí perdeu em casa ontem para o Fortaleza. Que foi campeão 1 a 0. O Havaí agora corre risco de sair. Está no limite aí o Havaí. Você tem os 3 de Goiás. O Vila Nova, o Goiás e o Atlético Goianiense ali próximos. É verdade. Brigando por uma das 4 vagas. Agora 3 né. Porque uma já foi. Sacramentada. Já desde a rodada passada. O Sampaio Corrêa ganhou de 2 a 1 do São Bento. O Sampaio Corrêa que também já está eliminado. Já está rebaixado. E o Guarani. Olha que coisa louca. Perdeu em casa para o Pai Sandu de 2 a 0 rapaz. E o Guarani. Eu vou te falar viu. O Guarani que voltou para a elite do futebol paulista. Para a próxima temporada 2019. Mas na Série B fazendo uma campanha bem abaixo do esperado. Voltou para o campo Felício. O que você vê no detalhe. E com essa vitória do Papão para cima do Guarani. Papão. Você já viu o Papão na sua vida ou não? Não. Nunca viu o Papão. O Pai Sandu colocou em risco ainda. Porque se o Guarani tivesse ganho. O Figueirense Brasil de Pelota e São Bento. Tinha se salvado do rebaixamento. Mas o São Bento já está com 46. Não cai mais. É. Mas o Pai Sandu pode chegar a 46. É. E aí tem CRB, Criciúma, Oeste, Figueirense, São Bento e Brasil de Pelotas para cair. É rapaz. O Jair bateu de longe. O Luizinho complementou. E o Dinardi fez uma boa defesa colocando para escanteio. Lá do outro lado. Três na área. Loret tirou. Luizinho na sobra. Encosta com ele o Veronese. O Verô. Dribla o primeiro. Dribla o segundo. O Turco pede lá na frente. Do seu lado o Anselmo recebeu. Bateu para o gol. Pegou. Largou. Pega o goleiro. Quase que o Hermann se complica. Jair. Sodiorno. O Zeca está livre na esquerda. A jogada no meio com o Luizinho. Vai para o show. Falta nele. Só para completar a informação, Gomão. E agora está tudo aberto. Tanto o rebaixamento quanto a briga para subir. Só o campeão que não tem mais jeito. Que é o Fortaleza de Rogério Senni. Que em dois... Em dois... Segundo ano como técnico. Dois títulos. Fortaleza agora a Série B. E com o São Paulo ganhou a Flórida Cup. É. Tá certo. Aí o Godinho no detalhe. O Sodiorno e o Luizinho. A barreira. Um, dois, três, quatro jogadores. A chance na bola parada. Para peitar o empate. O PSG vai ganhando. Godinho foi para a bola. GOOOOOOOL. Do empate. O gol do Olimpíaco. Doutor Godinho bateu legal. Por cima da barreira. No canto direito do goleiro. Tudo igual. Tudo igual. Neste primeiro tempo. Um a um. Com 20 minutos jogados no primeiro tempo. Chega ao empate com o Doutor Godinho. Camisa número 10. Tá tudo igual, meu caro. Jonathan Cook. Uma falta bem batida. Tirou totalmente do Dinardi. O Doutor Godinho que tem essa qualidade no chute. Mostrou essa qualidade toda para o Dinardi agora. E empatou o jogo para o Olimpíaco de Marseille. Bom jogo no primeiro tempo, Zeca. Felício. Tenta na frente para o Luizinho. Faz a proteção. O passe curto. Zeca de novo com o Luizinho. Sodiorno. Felício. Lá do outro lado para o Jair. Não chegou. Dava para o Jair. Jair para matar o peito. Ele deixou a bola passar. Deixou passar e ainda abriu os braços. Jair Obon. É. Jair Obon. Recomeça aqui atrás. A equipe do PSG. Lore. O Anselmo pede do seu lado. Ele prende essa bola. Mais à frente para o Rosseto. O Zeca na cobertura. Com o gol. Para o Luizinho. Sodiorno. Engatilhou para bater para o gol. Desarmou. Recomeça a jogada. E abre para o Jair. Pé direito na bola. Sai de soco o goleiro. Afasta o Dinardi. Latinha na sobra. Rosseto. Lá pela direita. Do campo de defesa. O Turco pede no campo de ataque. O Veronese está aberto lá pela esquerda. O Mariano também. É para ele. Esse passe que volta para o Latinha. Faz o lançamento na frente. Subiu. O Zeca tirou. Jair. Por dentro para o Sodiorno. Meibach está livre aqui pela esquerda. A jogada é lá pela direita. Luizinho. Na frente para o Sodiorno. Passa o Godinho. Deixou para o Luizinho. A bola para fora. Quase, quase o segundo gol. Jogada linda. Corta a luz do Godinho, né? É. Inteligentemente deixou passar. Lembrou o Romário. Na Copa de 94. No chute do Branco. É. Naquela falta que ele tirou ali. Se ele fica no meio do caminho, atrapalha. Latinha. Ele ia trincar alguma costela também, né, Gomorra? Pela potência do chute do lateral esquerdo branco. Mariano. O passe curto para o Latinha. Deu Mariano por dentro. O Roseto na direita. É para ele. O Turco pede. Experimentou para o gol. Goleirão largou. Olha a chance para apitar o segundo gol. Recupera-se o Herman. Quase, quase o Turco guarda mais um. Doutor Godinho. A proteção. Tenta ou passa? Ela vai fora. O Veronese tem pressa. Mariano. Pode experimentar daí. É o que ele faz. Felício. Godinho. Para o Zeca. Meibach. De novo com o Zeca. Meibach está jogando em uma posição errada, hein? Por quê? Ele é sem travante. Está jogando zagueiro. Jair. Depois pergunta para ele o que ele está fazendo lá atrás. Anselmo tirou. Godinho na sobra. Experimentou para o gol. Essa bola vai para fora. Que perigo. Quase o segundo gol. O Turco se movimenta. Não, na verdade o Turco saiu. Saiu o Jorge Turco e entrou o Paulão. Paulão veio para o jogo. Camisa número 2, Paulão com a chuteira colorida. Vai para a sua primeira participação na partida, ainda neste primeiro tempo. Toque curto para o Loureiro. Dinardi. O Rosseto está aqui pela direita. Latinha pelo meio. O Veronese é a opção no ataque. Afasta o Felício. Luizinho. Jair. Sodiorno. Tem o Zeca. Prefere ir mais à frente com o Luizinho. De presente para o Latinha. Agradece. Que belo passe para o Rosseto. Na frente para o Veronese. Devolveu para pintar o segundo gol. Na trave. Saiu na cara do gol. Bateu essa bola. Explodiu no travessão. Não entra. Gol perdido, hein, Golão? Não pode perder. Pode fazer falta lá na frente. Primeiro que foi uma jogadaça, né? Bela troca de passes do Paris Saint-Germain. Zeca. Sodiorno. Tem o Meibach do seu lado. É para ele o passe. Recebe. Ergue a cabeça. Volta para o Sodiorno no círculo central. Na frente para o Luizinho. Paulão manda para a frente. Recomeça lá atrás o goleiro Herman. Jogando curto com o Felício. Sodiorno. O Zeca está livre aqui pela esquerda. Jogada com o Meibach lá pelo outro lado. Pela direita. Volta o jogo. Recuando para o Felício. Sodiorno está aqui na esquerda. Tenta o passe para o Godinho. Encosta o Jair também, hein? Falar para você. Só bola no pé, Jairzão. A inversão é boa. Da esquerda para a direita. Quem sabe agora para pintar mais um gol. Rosseto. Mariano. Encosta a marcação para cima dele. Pisa na bola. Faz o giro. O Latinha encosta. Abre lá do outro lado o Anselmo. A bola na frente com o Veronese. Perdeu na primeira. Insistiu. Abriu. Lá vem o chute para o gol. Foi travado. Escanteio marcado. O que é, baixinho? Vai, eu vou poder falar que ele é baixinho. Eu vou me machucar. Eu posso. Eu posso. De cabeça ela saiu. Tive a impressão de que bateu no Luizinho. Também tive, viu? Uma mesma sensação que você. A árbitra deste lado, neste primeiro tempo, a Denise. Diz que não. Reposição de bola para o Olimpíaco. Que já veio para o ataque. Sodiorno. Sodiorno. Felício. Empurra para o Jair. Volta o jogo invertendo. Recomeça com Sodiorno de primeira para o Zeca. Doutor Godinho. Marcação do Paulão. Ficou na saudade. Mariano na cobertura. Luizinho briga. Recupera. Tenta o passe para o Zeca. Evita a saída. Rosseto brigou, insistiu e recuperou. Para o Veronese. Acaba desarmado. E aí o Zeca acabou saindo com o bola e tudo. Vai lá o Rosseto para o arremesso lateral. Latinha. Rosseto. Para o Anselmo. Esse passe é a marcação do Felício. Abriu o Veronese lá de um lado. Por dentro fechava o latim. A bola forte. É o primeiro tempo de jogo. Já estamos com 8 horas e 28 minutos. E com 28 e 50 de bola rolando. Dia nublado. Uma manhã nublada em São Paulo. Aliás, estamos no mês de novembro. E o frio e chuva se fazem presentes. Capazes de nevar no Natal. A bola para o Jair. Não é possível? Possível. Eu queria muito. Você viu o jogou? Eu gostaria que nevasse. Com certeza. E o morador de rua? Como é que faz? O morador de rua lá tem albergues. Ele só não vai porque ele não quer. Tá certo. Esse Jonathan Cook é uma figura. Jair tenta o drible. Escapou legal. Chute cruzado. A bola vai para fora. O drible foi bacana para cima do Paulão. Foi legal. A finalização nem tanto. Ficou a desejar. Mariano. De um lado para o outro. Latinha. Anselmo pelo meio. Rosseto passando na direita. Outro. Rapaz, agora tem marimbondo por aqui. Novidades. Deve ter algum casulo. Latinha. Pedindo aqui do outro lado o Mariano. É para ele o passe. Tenta na frente. Veronezzi. Para quem venha o Anselmo. Essa bola bate no sojordo e sai escanteio. Dá um perigo. Rapaz, não tinha esse perigo tanto assim. Claro que era perigoso. Vai lá o Latinha para bater mais uma vez o escanteio. E ele sempre busca, claro, o Mariano, que é o mais alto da turma. Movimentação intensa dentro da área. Vem fechado o escanteio direto para fora. São os minutos finais do primeiro tempo para você. Vai lá o Herman para a reposição. Sai jogando curtinho com o Meibach. Um a um é o placar do jogo. Felício. Meibach. Jair lá pela direita. Paulão interceptou. Roubou. Recuperou. Recomeça com o Latinha. Veronezzi. Rosseto aqui na direita. Recebeu. Parou. Pensou. Volta a bola para o Latinha. Para o Rosseto. Encosta o Felício. Ele tenta o cruzamento. Zeca tira. Luizinho complementa. Doutor Godinho. Para o Jair. Na esquerda para o Luizinho. Encarou. Fintou. Perdeu. Contra três fica difícil, né? Fica difícil. E essa bola vai chegar de graça para o Veronese. Parou. Pensou. Latinha. Anselmo na direita. Mariano fecha na área. Pede. Essa bola não chega. Vem para o Veronese. Experimentou para o gol para fora. Volta agora. Volta, Mariano. Para aí, Mariano. São os minutos finais do primeiro tempo. Meibach. O Sodiorno um pouco mais atrás. O Zeca aqui pela esquerda. E é fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Não saia daí. Voltamos para o segundo tempo. Autoriza o Ronald. E lá veio o Latinha. Direto para o gol. O Herman pegou. Já começou chutando de longe. Experimentando. O tempo vai abrindo. Vai se firmando. Sodiorno. O Jair está aqui pela direita. O Meibach um pouco mais atrás. O Luizinho na frente. É para ele. Da esquerda para a direita. Experimentou. Paulão travou. A bola sai em escanteio. Vai lá o Jair para bater o escanteio. Para o Meibach. Ajeitou. Ajeitou. Voltou para o Jair no fundo. Aí o cruzamento de presente para o Veronese. Paulão. Rosseto. O Anselmo passa pela direita. O Veronese pela esquerda. A jogada é lá pela direita. Vai para a jogada. Vai para a jogada individual. Pode tentar o drible. Recua. Para o Rosseto. Jairzinho na marcação. Passa errado. Felício. Para o Jairzinho. Tentou para o gol. O Loré no meio do caminho. Travou. A bola volta para o Anselmo. Vai levando. Experimentou para o gol. Passa a direita. Vai para fora. Agora o Ronald acertou. Porque resvalou mesmo do jogador do Olympique de Marseille. Houve um desvio no meio do caminho. O escanteio está marcado. Vai lá o Latinha. Para fazer a batida do escanteio pela esquerda do seu ataque. Lá vem o cruzamento. Subiu o Luizinho. A bola volta na esquerda. Rasga o Felício. Afasta. Anselmo. Aí o lateral curto. Para o Veronese. Trouxe para dentro. Para o meio. Para bater. Foi travado na primeira. Insiste. Tenta o drible. Faz abertura. Buscando o lado esquerdo. Se esticou todo o Anselmo. Recebe de volta. Bate em cima do Sodior. Do Felício na sobra. Para o Godinho. Com o Luizinho. Chega o Mariano. Recomeça. Recupera. Sai jogando o Curtinho com o Roseto. Ainda ele. Roseto. O Zeca travou. Felício na sobra. Na frente com o Luizinho. O Jair passando pelo corredor central. O Godinho aberto lá pela esquerda. Ele volta para o Jair. Atrás com o Meibach. Lá do outro lado o Zeca. Vai trocando passes no campo defensivo olímpico. Na frente para o Godinho. A marcação do Mariano. Melhor para ele. Vai levando. Carregando. Experimentou para o gol. Sodior não travou. Rebote voltou para o Anselmo. Faz a fita. Bate para o gol. Herman. Vai para a defesa. Vai meio esquisito o goleiro. Defende quase que sempre em dois tempos. Será que não é porque o campo está meio molhadinho? Campo molhado você tem que ir assim. Não pode ir de primeira. É que eu acho que para encaixar o campo molhado é meio perigoso para o goleiro. É difícil o campo molhado. Nada de encaixar. Nada de encaixar. Deixa para lá. Dois tempos mesmo. Agora os pernilongos. Goleiro né Goleiro. Os pernilongos estavam se bicando aqui. Curioso. Isso nunca tinha visto. É lá pela esquerda. É chance da bola parada para o Olimpídeo. Que vai empatando 1 a 1. O Turco fez 1 a 0. O Godinho empatou. E agora tem mais uma oportunidade na bola parada. Sodiorno na barreira. Lore. Essa foi para o alto. Tem ninguém no ataque. Vai ficar de graça para o Herman. Sai jogando curtinho com o Sodiorno. O Meibach aqui pela direita. O Felício na defesa. Prefere o toque 1 a 2. Sodiorno. O Zeca está aberto pela esquerda. O Jair pela direita. Fintou ao primeiro. Bom passe para o Sodiorno. Olha o cruzamento. Atrasado demais. Mariano joga. Mariano. O passe na frente para o Veronese. Chega a primeira marcação. Recua. Herman sai com os pés. O goleiro. Meibach. Sodiorno. Felício. O Jair está livre aqui pela direita. Chama a atenção o sistema defensivo do PSG. Meibach. Não, Fernando. Não. É para frente, Fernando. Felício. Chega rasgando o Lore, mandando para frente. Olha lá. Não encaixa uma. Não encaixa uma o Herman. Essa aí pode encaixar, Herman. Tentando te defender. Mas pô, me ajuda aí, pô. Luizinho. De costas para o gol. Tenta o drible. Vai para o chão. A falta nele. E agora vai todo mundo do PSG para cima do Ronald reclamando. Você gritou um pouco antes. Toma a primeira falta, Luiz. Depois grita. É o deleite. É o deleite. Na próxima ela vai dar, Luiz. Mas é na hora, né? O Latinha conversa. O Mariano argumenta. O Anselmo também chega junto. A falta está marcada. O Ronald não quer saber de muita conversa, não. Ele conta os passos para a formação da barreira. Preocupado, o Dinardi. Fernando, é você, Fernando. Fernando, é um tapa e gol, Fernando. Vai lá o Godinho. O doutor Godinho já fez um de falta. Três na barreira. Preocupado o goleiro. Rolou para o Felício. Chute. E... Gol! O do Olimpícic. Felício, camisa número 13. 2 a 1. Passa à frente. Vira no placar a equipe do Olimpícic. Na batida da falta. Jogada ensaiada. Bola rolada para ele. Pé direito para o gol. 2 a 1. Na frente, o Olimpícic. É o gol do Olimpícic de Marseille. Uma jogada ensaiada, né, Gomão? Só que nada pôde fazer o Dinardi. A bola revalou. Ih! Olha a chance! Gol! Do Paris Saint-Germain, Veronesi! Nem bem comemorava o segundo gol. A equipe do Olimpícic sofre o empate. Camisa número 9. Veronesi vai para a rede. E o Ronald está chamando a atenção de alguém. Ô, Gomão, só terminando o meu raciocínio do primeiro gol, o Felice bateu, a bola desviou em todo mundo e morreu no fundo da rede. Com o resultado que estava, 2 a 1 para o Olimpícic de Marseille, o Paris Saint-Germain estava dando adeus para a competição. Mas o Veronesi não esperou nem o Olimpícic de Marseille comemorar e foi lá e fez. Uma bola esquisita ali, bateu na trave e o Hermann não pegou. E aí o Veronesi fez o gol. E aí uma falta marcada, o jogo parado mais uma vez. É bola para o PSG. 2 a 2 é o placar do jogo. É aí, chega! É falta aqui pela direita. Vai lá o Latinha para bater, faz o levantamento, buscando o Mariano. Gol! Do PSG Mariano! Na falta da direita, no levantamento do Latinha, Buscou o Mariano! Na esquerda, o desvio de cabeça. 3 a 2 na frente. Na frente, de novo! 3 a 2, o Paris Saint-Germain na frente. Olha só a chance! Gol! E agora é gol para todo lado. O Felício, de novo ele, vai para a rede. Experimentou para o gol, bateu no zagueiro ali no Lorete. No Lorete. 3 a 3. Segundo tempo. Desandou! Atergou para todo que é lado. Dá os números de segundo. Eu não faria melhor. Ô, Romão! Romão! Um golaço do Felício. De novo, bola desviada. O Dinardi não está tendo a vida feliz, porque toda bola que ele vai fazer, uma defesa, a bola desvia e vai para o gol. 3 a 3. O jogo ficou um jogão. E agora o Sol, timidamente, vai se apresentando. Jogo bom no segundo tempo. 3 a 3. Primeiro tempo foi 1 a 1. Olha o Veronese. Fazer o chute para o gol. Bola para fora. Passa à direita do goleiro. Tem pressa na reposição. Zeca. O Sojourno fechando por dentro. É para ele o passe. Jair. Ainda ele. Felício. Experimentou essa bola desviada. Olha o perigo. Fica com ela. O goleirão quase se atrapalha o Dinardi. Anselmo. Procura para quem tocar. O Turco está aberto. Experimentou para o gol. Essa bola passa à direita. Vai para fora. Zéca. Sai jogando no meio com o Sojourno. Jair aqui pela direita. Acionado. Recebe. Recua de novo. Para o Sojourno. Na frente para o Luizinho. Mariano. Sobrou para o Luizinho. É a falta. Ali eu achei que houve um deslocamento mesmo. Houve a falta. Do Luizinho e do Mariano. Foi falta. Acertou o Ronaldo. Vai lá o Mariano. Bola para o Latinha. Latinha que fez o cruzamento para o segundo gol. O gol do Mariano. Bola na área. Sojourno. Zéca junto com ele. O Rosseto recupera. Lore. Mariano. De novo com o Rosseto. Por dentro o Anselmo pede. Recebe. Pode tentar o cruzamento para o Mariano. Tentou o Turco. 3x3 é o placar do jogo ao segundo tempo. Lançamento do Zéca. Passou pelo Mariano. Lorena sobra. Essa para ninguém. O Jair só acompanha e fica com o lateral. Sojourno. Cuchilou. Perdeu. Godinho. Meibach. Passou o Jair. Na direita para ele. Tenta o cruzamento. Explode no Mariano. Vai lá. Chama alguém para o seu lugar. Doutor Godinho. Faz o domínio. A proteção. Chama a falta. Manda seguir. Latinha na sobra. Arbitragem nada marcou. Inversão de jogo. Rosseto. Para o Anselmo. E jogo parado. Quando o time ia para o ataque. Quando o time ia para o ataque. É rapaz. Que segundo tempo interessante. 3x3. Era só esperar a bola sair. Nessa aí o Ronald não foi um cara legal. Gomão. Falamos da série B. Vamos falar da série A agora. Nesses 15 minutos. Ontem tivemos o clássico paulista na Arena Corinthians. Corinthians 1. São Paulo 1. O Corinthians trucidado. Roubado a mão armada ontem na Arena Corinthians. E o São Paulo. Uma vergonha do Diego Aguirre. Por que? O time com um a mais. Mas desde o final do primeiro tempo. Conseguiu. Saiu atrás do placar ainda com o segundo tempo. Gol do Ralf. E aí o Brenner. Empatou o jogo para o São Paulo. E outra. Mesmo depois que ele empatou. Só deu o Corinthians o tempo todo. Quer dizer que o São Paulo foi um time defensivo. Jogando contra o Corinthians. Com um a menos. Apático demais o São Paulo. O América Mineira. Perdiu em casa. Lá no Horto. Para o Paraná de 1x0. O meu querido Paraná. O Atlético Paranaense ganhou 2x0 do Cruz. E o Botafogo ganhou de 2x1 do Flamengo no Clássico Carioca. Afastando o Mengão da chance de título. Lembrando que se Palmeiras ganhar hoje. O Flamengo fica 9 pontos do Palmeiras. Faltando 5 rodadas. E o Inter pode assumir a vice-liderança. Se já não é o vice-líder. O Inter eu tenho dúvidas. Aí o Inter que joga em casa. Não é isso? Tem um jogo mais... Não, não. O Inter joga fora contra o Ceará. Mas já é o vice-líder com 61 pontos. É, o Ceará que luta contra o rebaixamento. Não será jogo fácil para o Colorado. Hoje teremos no Horto Atlético Mineiro e Palmeiras às 17 horas. O Horto está morto. Ceará Internacional no Castelão às 17. Às 17 também Grêmio e Vasco. Vai ser jogão, hein? Lá na Arena do Grêmio. Se o Grêmio vencer, ultrapassa o São Paulo. O São Paulo deixa a zona de Libertadores. Vai para a pré-Libertadores. O Vitória joga com Bahia Clássico hoje no Barradão. O Fluminense joga com o Sport às 19 horas no Maracanã. E aí amanhã teremos Santos e Chapecoense no Paraná. Estarei lá nesse jogo. Vai lá, Gomão? Amanhã? Trabalharei para uma rádio de Chapecó. Ah, que bacana, hein? Santos que dependendo do resultado de Atlético Mineiro e Palmeiras, o Santos pode aparecer na pré-Libertadores, caso vença a Chapecoense. E o Palmeiras vença o Atlético Mineiro. É, se também, de repente, o Palmeiras vencer e o Santos empatar, já vale. O Santos passa um ponto à frente. A equipe do... O jogo está parado. Mais uma vez, uma falta marcada. Vai lá o Latinha para bater a falta. Pessoal confiando naquela jogada. Em que ele joga a bola lá dentro do tumulto. E o Mariano sobe para escorar de cabeça o Turco. Mariano ficou. O Veronese foi para a área e também por lá o Turco. Lá vem bola para fora. Jair, para o Sodiorno. Faz a proteção, o giro. Na direita apresenta, se recebe por aqui o Jair. Recomeça para o Olimpique. O bom é o bom é o bom é o bom. É a música do Jair, bom aí. Felício no peito do Mariano, bola fora. E o Godinho e o Jair ali numa discussão de jogo, mais ríspida. Lá vem cruzamento. Essa bola passa, vai para fora. O Dinardi só acompanhou. Mariano. Lança na frente para o Anselmo. Olha a chance do quarto gol. Cruzamento. O Turco quase chega para concluir. A bola da direita para a esquerda vai para fora. Foi muito forte o toque do Anselmo. Se ele não coloca tanta força, o Jorge Turco chegava e entrava com o bolo e tudo na rede. Luizinho. Escapou do primeiro, vai para o chão, falta nele. O Mariano reclama. Isso é falta para o amarelo, hein, bom. Fica na bronca. O camisa número 5 do PSG. Enquanto o Luizinho. O camisa número 7 do Olimpique está caído. Vai lá para bater a falta o Godinho. Toma distância. Pé direito na bola, 2 na barreira. Preocupado o Dinardi. O Luizinho na área, o Godinho também. O Felício um pouco mais atrás. Lá vem bola para ninguém. E o Cap fica na bronca. O Cap que voltou para o jogo. Fala o Dinardi na frente para o Anselmo. O Rosseto na direita, o Turco na esquerda, o Veronese na ponta. Bola, Rosseto. Bola fora. Com o desvio da marcação do Olimpique. Anselmo. Aí deu de presente para o Sodiorno. Agradece, recomeça no passe curto com o Felício. Volta para o Sodiorno. Marcação do Veronese. Felício. Vai ficando para o goleiro que só acompanha o Dinardi. Mariano. O Latinha pela esquerda. Anselmo. Faz a finta, vai para o chão. E eu acho que o Anselmo cavou essa falta. Ele foi malandro, hein, Romão. A falta está marcada. O jogo está parado. O Ronald. Já contou o posicionamento da barreira. Os passos. Vai lá, Latinha. De novo ele para bater a falta. O Veronese junto ao poste direito do goleiro. Lá do outro lado o Turco. O Anselmo aqui atrás. O Mariano na entrada da área. Três da barreira. Latinha na bola. Lá vem direto. Gol do PSG Latinha. 4x3. O placar do jogo. Na batida de falta. Direto para o gol. Foi estranho para a bola. O Herman parece-me que escorregou. Escorregou na hora de escolher o canto. 4x3. Sete gols. É a primeira partida que acompanhamos hoje. Romão, eu não sei te falar se essa bola teve desvio. O que aconteceu? Porque eu não entendi muito bem ali, hein. Mas o Latinha pega muito bem na bola e fez o gol. O Herman Muralha foi esquisito mesmo para o lance. Mas é um jogo bom. Um jogo tático, né. É de sete gols. Tá bem. Sete gols até aqui. Bola na direita para o Jair. Junto com ele o Veronese. Brigou na primeira. Jair insistiu. Recuperou. Para o Luizinho. Protegeu. Escapa de dois. Pé esquerdo. Mariano travou. Anselmo. Rosseto. Anselmo. É forte demais. A essa altura do jogo. O Rosseto. Botar para correr, né. Só Jesus na causa. Dá para a vontade do time aí, Verô. Deixa o Paulão entrar, caralho. Só o Verô da raça. 24. Lá vem bola direto para fora. Ô, Flamengo. Ô, Paulão. Entra no lugar do Flávio. Ele está sem vontade, caralho. Anselmo. Anselmo. Vai, Verão. Vai, Verão. Pega a bola. Bola na frente. Dá um chapéu e faz o gol. Veronese. Cantou legal. Olha a chance. E o passe. Para pintar. Para pintar. Vai abrindo uma boa vantagem. Agora a equipe do PSG no jogo. Jonathan. A jogada excepcional do Veronese, né. Foi para cima. Driblou. E aí rolou. E aí Jorge Turco. The Legend. É. A lenda. Não perdoa. É, rapaz. O padre perdoa. Jorge Turco não. Golaço do Jorge Turco. Segundo dele. Se fazer o terceiro vai pedir música. Que música o Jorge Turco perderia, hein, Rogomão? Ah, boa pergunta. Marcelão, que música que o seu pai ia pedir se ele fizer três? I am the champion. Oh, louco. Ele é o campeão. Esse daqui é adotado. É. Ele é adotado. Né, Marcelão? Foi encontrado aonde? Na rua. Vendendo mentos no farol. Filho. Você recebe, né, para fazer propaganda dessa bala, né, bonitão? Que isso. A falta lá do outro lado. Felício, entra para fazer o gol, Felício. A chance de diminuir. Perde por 5 a 3. Está lá o Jair. Pé direito direto para o gol. O Anselmo se antecipou. A Denise chama a atenção do Anselmo. Conversa com o Mariano. Catimba total da equipe do PSG. O Anselmo se antecipou. para o posicionamento correto da falta. 5 a 3. Final do segundo tempo. E agora o sol já começa a vir um pouco mais intenso. No bate e rebate. Não desiste, Godô. Vamos, Godô. Lateral. Godinho. A proteção. O Capim abre de novo para o Godinho. A bola na ardezinha de cabeça. Gol. Luizinho. 5 a 4. Que jogo é esse? Gol bonito, hein, o Gomão? De cabeça ali, voltando para trás e fazendo um golaço. O Luizinho diminui. E tem 3 minutos. E os acréscimos ainda. O Olimpídeo de Marseille está muito, mas muito vivo no jogo, viu, Gomão? Rosseto experimentou. Foi bem nessa o Herman. Coloca para escanteio. Quando você quiser a análise do jogo, Gomão. A análise do jogo. Eu acho que você deve esperar um pouco mais, porque teremos mais gols. E teremos o Dado Tautento também. A impressão que eu tenho é de que teremos mais gols. Latinha para bater o escanteio. 5 a 4. O time dele vai vencendo. Lá vem bola na área. O desvio de cabeça. Herman. Foi bem nessa o goleiro agora. No cabeceio do Mariano. Defesaça agora do Herman Muralha, hein? Você cornetou ele aí, Gomão. Defesaça, porque é uma cabeçada de perto, né? Uma cabeçada próxima. Para baixo, como manda o figurino do Mariano. E o Herman fez a defesa. Tentou o Veronese para o gol para fazer o sexto do time dele. O Sogiorno travou. Interceptou o escanteio que o Rosseto bate. Me parece cansado já o time do PSG. O time que vai vencendo por 5 a 4. Sem pressa nenhuma para bater o escanteio lá pela direita. Lá vem bola na... Passou por todo mundo. Godinho, cruzamento fechado. Essa ficou para o goleiro. É a sexta volta, é a sexta volta direto. Gondinho, bate você, Gondinho. E aí a falta é... Você já chorou, na verdade. Na verdade é porque a gente passa ali na avenida. E sempre tem lá o pastel do Claudio. Qual avenida? Aqui na do Alphaville. Tem um monte de avenida em Rui e Alphaville. É, mas eu não sei o nome da avenida. Me ajuda a te ajudar, rapaz. Mas a gente passa aqui para ir embora. E lá tem a... Você fica olhando para trás. O que você está olhando tanto para trás, Jonathan? A busca do Maribona, né? Jogada ensaiada. Olha o gol. A bola não entra. Tentou o Luizinho. A defesa desviou o escanteio. Está marcado lá pela esquerda. E aí a gente passa ali e eu falo. Pô, aí tem um pastel do Claudio lá. E aí não estou vendo mais. Eu fui perguntar para ele. Ele falou que... Aquele ponto... Não é mais. Lá vem Godinho. Fechado. Dinardi tirou. O rebote voltou para o cap. Ele falou que daqui para a final vai trazer pastel para nós. É lógico que o senhor chorou. Olha o passe para o Goceto. Adiantou na frente. Opa! Vai ser expulso, hein? Jogo parado. Eu só não sei se foi dentro ou fora da área. Fora da área ele se jogou. Ah, a área ele se jogou de rodízio. Ô, ô. O Marcelão está demais. Ô, Marcelão. Eu não sei se foi falta ou se foi pênalti. Qual que foi? Eu não vou fazer esse comentário que eu não posso. Você, camisa do grande Cleveland Cavaliers do Leblon. Me fala aí. Qual que foi esse comentário sordido aí? A juíza aqui nova, ela mostrou que estava na área de rodízio. Ela fez o sinal do rodízio. Então, por isso, foi pênalti. Ele ultrapassou a margem que estava na limitação. Então, e se eu sou o time e eu ponho o Jorge para bater, o Jorge faz o terceiro gol. É trick, né? É. Mais um na vida dele. Aí o Marcelão. Vai lá o Latinha. Gol do PSG. Mais um do Latinha. Não perca a conta. 6 a 4. Bateu bem, né? Apesar do Herman ficar parado ali esperando o batedor, o Latinha bateu bem. E Gomão, era para pelo menos um amarelo. Na verdade, para mim, o capo tinha que ser expulso dessa falta. Não foi expulso, pelo menos o amarelo. Roseto, Roseto. Posso fazer análise rápida? E fim de papo, análise rápida, porque eu disse que ia sair mais um gol e saiu. Um jogaço de bola, né? Gols para tudo quanto é lado. E quem vencesse hoje seria justo, Gomão. Porque o Paris Saint-Germain jogou muita bola. O Olympique de Marcelo jogou muita bola. Então, 6 a 4 ficou bem. O Paris Saint-Germain ganhou o jogo. Quem errou menos, ganhou o jogo. Foi o Paris Saint-Germain. O garoto atento? Garoto atento do jogo. Jorge Turco, camisa número 9. Autor de... 9 não. Camisa número 99. Autor de dois gols da vitória do PSG por 6 a 4. Um forte abraço. Obrigado pelo carinho da companhia. Obrigado pela audiência. Fique ligado. Acompanhe o Sem Camisa. Para se ligar dos próximos jogos do Campeonato Interno. Eu sou Gomão Ribeiro e estive ao lado de Jonathan Cook, o pai do Apolo. Valeu, Gomão. É, Apolinho. Um beijo para o Apolinho, que essa hora deve estar tomando banho de sol lá em casa. Ele não está na cadeia, não. Obrigado por gotten history. Em caro zaminha. Até mais. Tchau. Tchau. Amém.